Um Sorriso e Depois Namorecos no portão Muitos beijos e abraços Aizados com muito calor Foi assim que começou O nosso grande amor Passam dias e semanas E passam meses também Vem papai, vem a mamãe E tudo vai muito bem Uma igreja e um altar Todo mundo a cantar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Passam dias e semanas E passam meses também Vem papai, vem a mamãe E faz tudo muito bem Uma igreja e um altar Todo mundo a cantar Lá, 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 lá Terminado o casamento Vem saindo os noivinhos Mas agora é com outro nome Pois estão amarradinhos Muitos beijos e abraços Carinhos a granel Foi assim que começou A nossa lua de mel Passam dias, passam meses Passam anos também Sou mamãe, ele é papai E faz tudo muito bem Nosso ninho é feliz E bem juntinho nós vivemos Passam recentamente Passam dias, passam meses Passam anos também Sou mamãe, ele é papai E faz tudo muito bem Nosso ninho é feliz E bem juntinho nós vivemos E aquele grande dia Não esqueceremos Lá, 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 lá Lá, 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 lá A CIDADE NO BRASIL